O poder público não é chefiado pelo Presidente da República. Há três poderes que têm a mesma importância no governo. O legislativo, o executivo e o judiciário. A ignorância disso, talvez, esteja na raiz dos problemas que enfrentamos hoje. O Presidente da República, por exemplo, tem participado de manifestações que pregam a extinção do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Nada mais extrábico. É como voltarmos ao absolutismo em que quem mandava era só o rei. Outro estrabismo é a interpretação que alguns dão ao artigo 142 da Constituição Federal, que regra o papel das Forças Armadas. Interpretam o artigo como permitindo que elas intervenham quando não há harmonia entre os três poderes. É como se as Forças Armadas fossem um quarto poder. Quando os três poderes não se entendem, devem procurar a harmonia e até se sujeitarem à palavra final do Supremo Tribunal Federal, que interpreta o que determina a Constituição Federal. Não existe um quarto poder. Até a próxima!